Estamos aqui, Campo Grande, vendo os IPs aqui na IP, do bairro Carandá, Mato do Jacinto, aqui em frente da loja do gesso. Vamos filmar aqui essa linda árvore, onde estava mais bonito, mas olha o chão como está florindo, olha aí, caindo pétalas de flores, muito lindo. Contar as maravilhas do nosso IP. Olha aí, é isso aí, né? Muito lindo, muito bonito de se ver. Chegando a primavera, ainda estamos no finalzinho do inverno, né? Vamos ver, ela chega aí, foi do dia 20, parece, né? De setembro. Hoje é dia 10 de setembro de 2020. Filmando, agora vamos filmar ela mesmo, né? Filmando, a maravilha do IP. Muito lindo. Este é o IP amarelo. Os passareis cantando aqui, olha. É isso aí, é a maravilha do IP.